Para não chamar a atenção e pegar as vítimas de surpresa, criminosos adotam a estratégia do disfarce. Eles podem aparecer como motoboys, funcionários de prestadores de serviço ou até mesmo como policiais. Na grande São Paulo, os assaltantes foram até mais criativos, fingiram estar brincando com pipas e roubaram o carro de uma moradora. Era para ser uma parada rápida em casa, o carro ficou do lado de fora e a Maria entrou para buscar uma sacola. Ao voltar, a mulher foi surpreendida por dois rapazes. Sem querer entregar o carro, ela reagiu e lutou. Conseguiu segurar a bolsa e impedir um prejuízo ainda maior. Mas o veículo e o celular foram levados. E na hora, eu imaginei, meu Deus, eles vão me matar. Mas na hora, foi uma reação que aconteceu, uma coisa tão rápida assim. Que é uma coisa, só quem passa que sabe como é que é no momento. Uma câmera do circuito de segurança da rua flagrou a dupla minutos antes do roubo. Eles andam pela calçada, olham para dentro de uma garagem à espera de uma oportunidade. Repare que um deles segura uma pipa na mão. Os moradores dizem que os assaltos são constantes aqui no bairro e geralmente são cometidos por motociclistas. Os dois rapazes de bermuda com uma pipa na mão não levantaram a suspeita da Maria. Ela tem medo de motociclistas, mas em relação aos meninos, ficou tranquila. Nesse caso, o disfarce dos ladrões deu certo. Mas eu falei, é menino com pipa, eles não vão assaltar. Foi quando eles... Eu, quando eu virei para entrar no carro, eles vieram correndo para cima de mim. Essa tem sido uma estratégia usada para se aproximar de vítimas, entrar em casas e condomínios sem chamar muito a atenção. Ele pode falar que é de um serviço público de saúde que vem fazer uma vistoria na casa, no apartamento, no imóvel. Ele pode alegar que é um técnico de internet de alguma operadora para fazer um serviço. Ele pode falar que é de um concessionário público, água, gás, energia elétrica. A psicóloga explica que é comum as pessoas baixarem a guarda diante de uma pessoa uniformizada, representando uma empresa ou instituição. Você tem a familiaridade que um uniforme dá, ou seja, você tira a individualidade daquela pessoa e passa a vê-la como quem? Como pertencente a uma instituição, a uma corporação na qual você tem confiança. Mas desconfiar sempre. É para isso que alerta o especialista em segurança pública. Quem olha tem que fazer uma entrega. Você comprou algo, você está esperando, você pode até fazer. O senhor vai entregar o quê? E qual empresa? O que o senhor está entregando? Pode ser que a pessoa não saiba. Não, não sei, é um pacote. Mas está escrito de alguém. Empresa X, empresa Y. Há dois meses, a Eliane e o marido foram assaltados no portão de casa durante o dia. Além de objetos de valor, ela perdeu completamente o sossego. Agora, dengue, censo, eu fiz pelo interfone. Não atendi, não entra em casa. Pode esquecer que não entra. Mesmo uniformizado, mesmo... Hoje não é garantia, eles forjam tudo. Eles forjam tudo, uniforme. Já na rua é difícil evitar a abordagem de surpresa. Em Pinheiros, bairro da zona oeste da capital, os moradores estão assustados com o ladrão da mochila amarela. Essa sequência de vídeos de circuitos de segurança mostra alguns dos roubos cometidos pelo motociclista, que circula como se fosse entregador de aplicativo. O homem armado fez quatro vítimas em sete minutos. A polícia ainda procura pelo falso entregador. A Maria, lá de Osasco, conseguiu recuperar o carro levado pela dupla, que fingia soltar pipa na vizinhança. Mas a segurança em chegar e sair de casa, ela não sabe quando vai ter de volta. Hoje em dia eu tenho medo de abrir meu portão e vir aqui limpar minha calçada, andar na rua. Meu filho mora a 300 metros daqui. Eu tenho medo de ir na casa dele a pé. E é de dar medo mesmo, né? Só no ano passado foram 3 mil casos de assaltos em São Paulo com bandidos disfarçados. Sobre os casos que você viu na reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a polícia trabalha para encontrar os criminosos.